Música Mais uma vez estamos aqui, meu amigo, minha amiga, minha saudação fraterna a você, que mais uma vez nesse dia se dispõe a refletir comigo a palavra de Deus, verbo de Deus, palavra divina, verbo, hoje dia 26 de agosto, uma sexta-feira, semana, já está chegando no fim, e nós queremos refletir do evangelho de Mateus capítulo 25 de 1 a 13, as palavras de Jesus, o reino dos céus é como a história de dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo, cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes, as imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo, as previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas, nós sabemos a história, na época de Jesus, os casamentos demoravam, era uma semana, o noivo vinha com seus amigos de um lado, a noiva com as suas amigas de outro, se encontravam e iam para o lugar onde se realizava o casamento, então Jesus usa essa imagem, as amigas da noiva foram para junto com ela esperarem a chegada do noivo, mas algumas levaram óleo para as lamparinas, as outras não, o noivo demorou, as que não levaram não puderam, quando ele chegou, acompanhar o cortejo, no escuro elas não conseguiriam, e as que levaram com as lâmpadas acesas puderam participar da festa, então Jesus está falando da vigilância novamente, como vimos ontem, vigiar, estar atento ao que você faz na tua vida, porque o Senhor virá, como este noivo da parábola, então as festas de núpcias eram assim, a prudência sabe esperar, esperar com esperança, ter paciência, viver na espera, isso quer dizer ter o óleo para suprir a lâmpada na escuridão, é a paciência da espera, mas uma espera ativa, colaborativa que participa, então a insensatez mantém a pessoa na superficialidade, e ela não consegue se preparar bem, profundamente para os acontecimentos da vida, então a improvisação acaba acontecendo e não é bom, não constrói, é preciso planejar a nossa existência, ter um projeto de vida, o que você quer fazer, o que você quer ser, como você quer viver, para ter aquele resultado que você quer realmente, então que Deus abençoe você, e que você esteja sempre com a luz acesa, para caminhar quando o Senhor vier, caminhar com ele, fique em paz, fique com Deus, e que ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL